O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL ficou com um outro conjunto de joias dados de presente por autoridades sauditas durante uma viagem oficial. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Bolsonaro levou um terceiro pacote de joias dado pelo regime da Arábia Saudita ainda em 2019, primeiro ano do mandato dele. O estojo inclui um relógio da marca Rolex, de ouro branco, cravejado de diamantes. Além disso, há uma caneta da marca Chopin, um par de abotoaduras, um anel e um tipo de rosário árabe. Essa terceira caixa de presentes está estimada em mais de meio milhão de reais. Segundo o Estadão, estas joias, diferentemente das outras duas caixas enviadas a Bolsonaro, foram recebidas em mãos pelo próprio ex-presidente. O jornal averigou ainda que Bolsonaro voltou com o estojo para o Brasil e deu ordens para que os itens fossem levados a seu acervo privado. A nova denúncia se soma às demais tentativas do ex-mandatário de ficar com joias recebidas da Arábia Saudita. Em outubro de 2021, uma comitiva do governo tentou entrar ilegalmente no Brasil com presentes dos sauditas, sem fazer a devida declaração dos bens. Um conjunto feminino de joias de diamantes, estimado em 16 milhões de reais, foi retido pela Receita Federal. Mesmo com várias tentativas do então governo para reaver a caixa, os itens ficaram na alfândega. Segundo versão inicial do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, responsável pela comitiva que trouxe os presentes, as joias eram destinadas à então primeira-dama Michele Bolsonaro, que disse desconhecer o caso. Já uma caixa de joias masculinas, estimada em cerca de um milhão de reais, passou pela alfândega sem ser declarada. Bolsonaro reconheceu que havia recebido o pacote que entrou ilegalmente no Brasil, sendo obrigado a devolvê-lo por determinação do Tribunal de Contas da União. Um fuzil e uma pistola dados pelos Emirados Árabes Unidos também foram devolvidos. No início do mês, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as tentativas do governo Bolsonaro de entrar ilegalmente com joias. Existe a expectativa de que sejam colhidos os depoimentos do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Hoje, o Ministério Público de Contas informou que apresentará pedido à presidência do TCU para que Jair Bolsonaro devolva o terceiro conjunto de joias. A defesa de Bolsonaro disse que o estojo está à disposição para apresentação e depósito. Em nota, sustentou que os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República, conforme legislação em vigor. Os advogados disseram ainda que todo o acervo de presentes recebidos pelo ex-presidente, em função do relevante cargo que exercia, será submetido à auditoria do TCU, assim como ocorreu com os mandatários anteriores. E ainda, segundo o jornal O Estado de São Paulo, os presentes que Bolsonaro recebeu ao longo do mandato e que quis manter como patrimônio pessoal, foram guardados em uma fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Entre os itens estão joias e armas, que foram questionadas no Tribunal de Contas da União. A fazenda de Piquet fica em Brasília, no Lago Sul. Bolsonaro e Piquet ainda não se manifestaram sobre o assunto. Obrigado.